O VITO É MAESTRUVA O VITO É MAESTRUVA O VITO É MAESTRUVA Dei! 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 Não tenho nada a ver, eu quero falar sobre o Coralho. Ah, eu quero falar. Eu quero falar. Não dá aquele dom, não é um唐ards Não dá aquele dom, não dá aquele dom Éramos, não dá aquele KO Dedica-me lhe nore É lhe o meu amor É lhe que lhe nore É lhe que lhe... Isso é lhe que eu não tenho É que você pode me ter feitoplayado É lhe que eu tenho feito Não tem nem um cheio Não tem um pequeno Isso é o Nathirico Eu não posso fazer um prazer Eu não posso fazer um prazer Eu estou fazendo uma casa É um alcanjo, que é o que está acontecendo. Mas trouva! E chegava a Lávo, e eu vou pucuia. Amin, Amin. Rê! Dê! Rê! Dê! Dê! Rê! Rê! Dê! 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 a outro e aí é tíri.Gú e tái. é tíri.Gú é tíri.Gú 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 Sali a husitê Agora, nós temos sem ter tíri.Gú Sim, e tíri.Gú Bom, vamos dar desco loyal da sua Jogos! Tchufito uma estruva!